E aí, cadê o prefeito, hein? Rapaz, tá difícil falar com o homem. Quando o homem passa é com o vidro levantado. Na casa dele o eleitor é proibido de entrar. Olha aí, ó. Aqui é a Avenida Paulo Afonso. Paulo Afonso. Tô aqui no Jari, Maracanau. Olha essa rua. Olha a situação da lama. Choveu ontem à noite. Certo? São sete horas da noite agora. Olha aqui a situação dessa rua. Olha a lama. Essa aqui é a Avenida Paulo Afonso. Olha, ó. Olha o mato nas calçadas. Olha aí, ó. Essa aqui é a Avenida Paulo Afonso, meu irmão. Isso aqui é Jari. Cês tão vendo, ó. Mas ainda pouco eu passei lá embaixo. Tem um carro. E tem um escado eleitoral.